Por exemplo, a Pan vai ter um problema no futuro, eu acho que já vai começar a ter. A Pan abandonou o ouvinte de São Paulo, a Pan era uma rádio de São Paulo, e a Jovem Pan abandonou. Quando ela foi para a TV, ok, achei super legal aquilo, acho o Tutinho é um cara visionário, eu acho que o que ele fez foi certo, ele se posicionou, para o bem ou para o mal, ele se posicionou, ele quis se posicionar, criou uma rádio de nicho, a rádio dele é uma rádio de nicho, e tem a relevância que tem. Se tem dinheiro ou não, não sei, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a Jovem Pan hoje é a rádio mais relevante do país, porque ela criou o nicho, ela falou, eu vou falar para um público específico. Mas ela tirou essa interação que o rádio tem, que é de falar com a comunidade, isso é uma necessidade humana, várias pesquisas que foram feitas sobre hábitos de consumo de áudio mostram que as pessoas consomem rádio, ou dial, ou digital, para saber o que está acontecendo no entorno delas, ela quer saber se vai chover, se vai fazer frio, se está trânsito, qual é a alternativa para ela, ah, mas o Waze substituiu isso, não, não substituiu, porque você tem a interação de alguém conversando com você, é uma necessidade. Quando você abandona isso, você perde esse relacionamento com o ouvinte. Então eu vejo, a Pan, por exemplo, abandonou, em São Paulo é raro você ver programas de rádio falando de São Paulo, para quem está lá sendo quebrado, problemas na cidade, a gente está cheio de problemas, e o rádio do interior faz muito isso. Por isso que o rádio no interior é muito relevante, por conta disso. E a internet, ela não tem isso ainda. É, que é o serviço. É, o rádio é um prestador de serviço, não tem nenhum veículo ainda que tenha o nível de prestação de serviço. E na rapidez que o rádio tem. É, que o rádio não tem, não tem, a TV não conseguiu, a Globo tenta fazer alguma coisa ali, meio radiofônico, mas não adianta, a internet não consegue fazer. O rádio é aquela coisa, caiu, estourou uma doutora aqui em São Paulo, na rua tal, você vai ligar o rádio, vai ter alguma rádio com um repórter lá, ou explicando, dando alternativa, entrevistando alguém para falar quanto tempo que aquilo ali vai ficar, enfim. Então isso é uma coisa que o rádio tem, que nenhum outro veículo ainda tem. Se ele começar a abandonar isso também, acabou para ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri